Música Tiaguinho ergueu mais uma vez pra aranha da sobra Acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nobrados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda de tudo ele cuidar Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda de tudo ele cuidar É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender Filho, estou te montando Filho, estou te ensinando Você não entende como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos teus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Não existe acaso coincidências no meu jeito de agir Nem a folha de uma árvore poderá sequer Sem minha permissão Tudo está em minhas mãos Filho, saiba que não foi em vão Todo esse sofrimento Todo esse sofrimento Toda essa situação É só uma questão de tempo Eu estou trabalhando Estou te preparando Para o melhor que está por vir Não, não foi por acaso Que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não sou eu trabalhando Para o teu bem Pois a minha vontade é boa, perfeita, agradável também Não foi por acaso Que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam para o bem Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus te ensinando a ser forte